E aí, seus top, aqui é o Jota e bem-vindos a mais um vídeo E pessoal, olha só, estamos começando aqui, acabei de contar ali pro pessoal aí Mano, começou aqui o nosso segundo episódio da nossa minissérie de hardcore, galera Porque é muito top, eu espero que vocês já estejam curtindo aí Porque galera, olha só, hoje a gente vai tentar, eu vou ver como é que vai ser Batalhar contra alguém aí e tal, tudo mais Mas a gente também tem 10, aliás, 15 Lucky Vlogs, no caso, pra abrir ainda Então é o que a gente vai fazer também, temos mais isso como coisas pra fazer hoje E olha só, galera, meu Deus, eu posto 3 vídeos por dia, caso você não saiba E também, aliás, são as 12, as 15 e as 18 horas, então vem aí todos os dias acompanhar, beleza? Também faço live na StreamCraft, às 14 horas todos os dias Mas eu também faço umas lives no YouTube, então se inscreve, ativa o sininho pra não perder nada, beleza? Então é o seguinte, galera, já estamos aqui de volta e o que a gente pretende fazer hoje, galera? Eu não sei, eu tô meio nervoso, mas sabemos que a gente tem, olha só, olha só que bacana Uma, duas, 30 Lucky Blocks, exatamente, 30 Eu queria ver o que tem lá embaixo, mas não vou Mas enfim Nossa, mano, que doido Que doido, galera, eu tô com Night Vision? Tô, olha só, por isso que eu tô enxergando aqui debaixo tudo O bom disso é que tá pra gente ver que não tem ninguém aqui, né, galera? Porém, tem o quê? Não, não tem, não tem, não tem, tô viajando Tô viajando Mas enfim, galera, já vamos lá É o seguinte, olha só, já vou abrindo aqui umas coisas Sopa, eu não quero, mano Muito obrigado mesmo, sabe? Muito obrigado Não quero, brei, eu vou recusar hoje, beleza? Vou recusar, galera Enfim, temos mais nove Lucky Blocks Porém, a gente não vai ficar só nisso aí, óbvio Porque a gente vai dar o nosso rolê Nosso Rolex, nosso brum, 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 entendeu? Então, galera, é o seguinte A primeira coisa que eu vou fazer aqui É o seguinte, calma aí Deixa eu voltar ali pra nosso negócio ali Eu vou tacar fogo em tudo Mentira, então, só em uma coisa Olha só, isso aqui tem Fire Aspect, né? Tem Fire Aspect 5 Ovelhinha, vou fazer um teste Beleza Carne de... Ah, não, não, é porque a ovelha não tem nessa versão Mas uma coisa que eu vou fazer é o seguinte Vou tacar fogo aqui, ó Beleza Por que, Jota? Porque eu tenho mais uma Porque, por isso Só porque eu tenho mais uma, né? Senão eu não ia tacar fogo, não E, mano, olha só Eu já tô nervoso aqui Porque, mano, no episódio passado Eu passei, tava terminando o episódio E aí eu passei por uma galera Tipo, Jotinha, Mão, Adriano E eu fiquei muito, mas muito nervoso Né, galera? Porque, velho Isso é muito, mas muito tenso, pessoal Muito tenso mesmo E é o seguinte Eu quero que vocês vão deixando o like aí já O nosso mapa, ele já não é muito grande, mano Eu acho que a gente devia fazer um Que o mapa é gigante, sabe? É muito gigante Então, isso aí eu tenho medo Porém, a gente tem que, sei lá, mano Ir vendo aí e tal Essas coisas, ok? Mas, enfim Eu vou fazer o seguinte Eu tenho mais Mano, olha o jeito que eu tô, velho Eu tô muito bonito De vestimentos De vestimentas Olha só que bonito Tenho, ó Mas, enfim Galera, deixa eu vir aqui, ó Eu vou continuar indo Ok, deixa eu continuar aqui Eu vou abrir, galera Todas as luck Todas não Hoje eu tenho mais oito ainda pra abrir, mano Eu tenho que cuidar Porque Pessoal, eu me empolgo E aí eu fico, tipo Muito querendo abrir todas as luck blocks E aí depois que eu quero abrir todas as luck blocks Mano, sempre dá meio errado, sabe? Porque Não é legal aí te abrir todas as luck blocks, mano Então é melhor a gente tomar cuidado com isso, beleza? Deixa eu abrir isso aqui Eu nunca abro esse negócio aqui Ai, que susto Meu Deus Uh Que susto que eu tomei agora, galera Que susto Mas, enfim Deixa eu ver aqui agora, galera Uma coisa Que eu vou tá tentando fazer, galera É o seguinte É o seguinte Eu vou abrindo mais e mais luck blocks cada vez Tipo, o tempo todo Tempo todo Que ideia Eu vou abrindo, entendeu? Veio o carnezinho ali Mas eu nem tô afim, mano Vou deixar ali Fica aí Fica aí Ok Ah, mano Não, não veio esse negócio pra mim, né? Olha isso Tipo, quanto ataque tem esse negócio, galera Não é esse negócio que é meio tenso Tipo assim Da gente pegar Porque Olha o tanto de ataque que tem isso aí E é inquebrável, entendeu? Então é melhor a gente deixar fora isso Nem vamos usar, sabe? Porque É perigoso e tal Vai dar ruim E seria mancado a gente usar Acho que eu nem vou usar então, galera Nem vou usar Tentar evitar também Porque É uns itens bizarros Que existem aqui nessa luck block Que a gente às vezes nem sabia, entendeu? E, mano É o luck block ali em cima Que eu tô vendo? Eu vou ali, mano Eu vou ali Não importa o que é normal, mano Eu nem ligo também Não nem ligo também Mas enfim Vamos abrir ela Porque vai que vem alguma coisinha legal, né? Se vem alguma coisinha legal A gente tá no lucro Ok Beleza Ah, eu não fiz um negócio desse, galera Ok Beleza Vamos abrir aqui Tranquilo Nada demais Nada e nada demais mesmo, né? Enfim Ah, filho Achei que ia conseguir pegar o negócio Pera Sobe Pera aí Cadê agora? Boa Pegamos mais Boa, pessoal Agora, ó Eu tenho mais algumas luck blocks pra abrir O que eu vou fazer? Eu vou ficar com 16, eu acho Porque daí é como se fosse 32 Ou sei lá, galera Mas enfim Deixa eu vir aqui agora Deixa eu pegar aqui Bota ali Vamos abrir Ai, meu Deus Quase que Quase que deu errado, galera Mas enfim, mano Beleza Ok, deixa eu abrir essa outra luck block Ah, meu Deus Nada Mano, não tá vindo Eu não tô tendo Meu Deus Um charge creeper Meu Deus Ai, quebra Ok, deu certo Nossa Que susto, galera Que susto Beleza Eu tenho que ficar com Eu acho que no mínimo Umas 32, pessoal Pra gente dar certinho Entendeu? E mano É o seguinte, velho Vai deixando muito like Não se esquece disso Eu sei que eu falo bastante Mas é porque senão O pessoal esquece e tudo mais E mano Aqui no YouTube Você tem que dar muito lar Entendeu? Pra dar certo e tudo mais Ah, mano Não veio nada demais pra mim Eu achando que ia vir Uma coisa legal pra mim Mas não Fiquei Nossa, eu dei azar pra caramba Agora, galera Mas enfim Deixa eu ver aqui Abre Meu Deus Chega até dar medo, galera Vem a cabecinha do Eater E a cabeça de esqueleto do normal Aí eu fico com muito medo, galera Mas, ó Deixa eu vir aqui Bota aqui Tranquilinho Ai, que susto Meu Deus Isso aí tá muito alto Pra mim tá muito alto Minecraft, galera Aí eu tomo muito susto Muito fácil, tá ligado? Mas enfim Vamos lá Beleza Ok Ai, meu Deus Ai, meu Deus Que nervoso Que nervoso Ok Veio batata Tranquilo Tranquilo, Minecraft Tranquilo A minha sorte hoje Tá daquele jeito, né, galera Não tá vindo É nada de bom, sabe? E isso me deixa Meu Ai, meu Deus Enfim Deixa eu vir aqui Cadê o resto do pessoal, mano? Eu não tô vendo o resto do pessoal Ah, onde é que eles estão? O que será que eles estão tramando, hein? Eu nem sei Tô Ai, vejo alguém ali Vejo alguém Vejo alguém Vejo um ser humano Eu vou lá dar uns tapas Ah, ele tá full Ele tá Como é que é o nome disso aqui? É... Galaxy Ele tá full Armadura de Galaxy, galera Ai, ai, ai Que susto Eu não tenho essa armadura completa Então, tipo assim É mais perigoso comigo Do que com Sei lá Meu Deus É o mão Mão Meu Deus O mão vai Vai me Nossa O mão vai quebrar minha cara ainda Eu tenho medo disso Eu tenho... Ah, o gás Não quero gás Porque esse gás é perigoso E se a gente usa ele Dá probleminha também Porque a gente Mano, a gente tá muito OP Fica muito OP mesmo Muito bom de itens e tal, né? Então isso dá muito medo mesmo Então, sei lá Sei lá, né, meu? Deixa eu botar aqui Tampar Esconder Vamos esconder esses itens aqui Pra ninguém encontrar, sabe? Ai, boa Agora eu vou botar o quê? Hum... Eu vou botar um bloco aqui normal, galera Porque, tipo assim Eu não quero que ninguém encontre, entendeu? Aliás, eu quero que ninguém... Não, pera Eu quero que ninguém... Não Era você mais falar também Desaprende esse negócio de falar Cadê o mão? O mão desapareceu Agora eu fico com medo, mano Agora eu fiquei com medo Tem um monte de galaxy ali, galera A gente pode abrir todas aquelas ali Mas eu tenho muito medo do mão estar ali Ele tá lá Esconde, 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 esconde Esconde, esconde, esconde O mão nem viu, galera O mão nem viu Vamos ficar escondidinho aqui Ah, ele tá lá, ó O mão tá lá, galera Meu Deus Olha só Isso dá muito medo Ó, eu joguei uma... Dei uma flechada na cara dele lá Mas... Eita, ele deu no pé Ele deu no pé Pode ir, mão Vaza daqui Vaza que eu tô... Tô dominando tudo aqui, entendeu? Eu vou ir de boinha, sim Porque eu tenho muito medo de... De encontrar o... O mão De encontrar o mão aqui Eu tenho muito medo, velho Deixa eu ver Ok Ok Esqueci desse... Pequeno detalhe Nossa, contender pill Peguei Não, não vou pegar tudo Porque senão meu inventário vai ficar zoado Monta lá, monta lá Ó Nossa, peitoral tá aqui Veio mais um monte de coisa Ok Dinamite também veio Boa A dinamite é legal, mano Ai Nossa, me teleportei pro mesmo lugar Que susto Nossa, pera aí Unlucky potion também Beleza Eu vou pegar aqui pra botar a poção sem sorte pra galera Beleza Ó Cadê o mão? Cadê o mão? Falou Falou, mão Falou, mão Ui E tem mais gente lá, galera Pera aí, eu vou fazer o seguinte Eu preciso comer essa maçã aqui Porque a minha vida tá zoando Já que eu, né Eu não tenho nada E falta, galera Mais coisa pra gente Tipo assim Falta o resto da armadura completa Vocês viram que o mão tá muito OP Por causa que ele tá com a armadura completa, né Ai, as botinhas não, mano As botinhas aquelas não, mano Eu quero os itens normais, galera Quero os itens normais Ai, que nervoso Ai, ok O que que veio aqui? Sem bloco Mano Isso aqui tá escrito em que, mano? Mano Tá escrito em alemão Eu não sei falar alemão, galera Se tivesse pelo menos em inglês Ou sei lá Italiano também Aí eu consegui, mano Mas aí é complicado O negócio vai em alemão Eu não sei Nossa, mano Ok Será que isso aqui vai dar sorte ou vai dar azar, mano? Ahn Já is out now Not now Mano Ok, eu não entendo é nada que esse negócio tá falando mais Ah, não Af, eu morri, mas eu Aliás, eu morri, mas não morri também, né Morri, mas não morri Olha só, mano Foi até que bom a gente poder Droga Ainda bem que eu tenho isso aqui Isso aqui quebra muito rápido Aí eu não preciso ficar Sei lá Voltando aqui De qualquer jeito Sabe? Enfim Tá, ativou já Beleza Explosão Tranquilo Pode vir explosão Por causa que eu não ligo para as explosões Ah, as explosões não me afetam mais, galera Eu sou bem tranquilo Aff, mano Isso aqui me afeta, mano Me incomoda Eu fico Tranquilo Estamos aqui O que eu quero mesmo, galera É tipo assim O item Nossa Eu quero mesmo é Tipo assim O resto dos itens das coisinhas, mano Tipo assim Ah, esse aqui vai voltar para o mesmo lugar, mano Ok Beleza Voltamos aqui Eu quero mesmo, galera É os itens, tipo assim Da Galaxy, entendeu? Tipo assim Eu quero as botinhas Quero o... A calça e tal Para a gente ficar muito OP, galera E tipo assim Eu não estou achando nada, meu Nossa, velho Estou nervoso Estou nervoso Estou de veras nervoso De veras nervoso, meu Deixa eu ver se eu vou Achar mais coisas Ó, eu tenho 30 Mas, como eu falei para vocês Eu queria ficar com 16 Umas 20 Eu acho que já dá Entendeu? Por causa que Eu ganhei muita e muita Coisinha aqui Não, eu não precisava ter teleportado, né? Eu não precisava ter feito um negócio desse Eu não precisava ter feito um negócio desse, né? Eita Estou batendo no ar Beleza Então é o seguinte Se eu ficar com umas 20 e pouquinhas Então está ótimo, né? E eu acho que eu vou usar aqui Então até o final Até o final não Até, sei lá Se a gente for terminando esse episódio Eu acho que eu vou ficar com 20 Entendeu? Enfim Vamos lá Que isso está muito Mas muito tenso mesmo Deixa eu vir aqui Rapaz do céu Velho Se você está assistindo ainda Deu o teu like, velho Olha só Tem que dar muito like Porque olha só o tamanho Dessa espada que a gente tem aqui, galera É muito, muito gigante Então, mano Essa espada da Galaxi é muito da hora Essa daqui, o Block Galaxi é muito da hora em si, né, galera? Eu acho ela muito OP, mano Muito top também Enfim Vamos vir aqui Ok, mais um peitoral, mano Meu Deus Eu não quero mais peitoral Eu vou fazer o seguinte Eu vou tacar fogo nesse peitoral Tacar fogo, meu Deus Não quero saber O que aconteceu? Eu tinha dois peitoral? Ok E se eu fizer isso aqui? Ai, eu tenho dois, meu Deus Como assim que eu tenho dois? Não sei Não sei Ah, eu não quero essas botinhas também Eu vou tacar fogo nessas coisinhas que eu tenho aqui, galera Galaxy Dissembler Eu não sei o que é um Dissembler Ele desfaz as coisas Desfaz Deixa eu ver o que é um Dissembler Dissembler, Dissembler O que é Dissembler mesmo? Ok Eu não sei o que é isso Eu realmente não faço ideia Eita, rapaz Eu não sei mesmo Eu não sei Ele desmonta as coisas Lá deve ser o que é Eu não sei Eu fiquei na dúvida agora Mas, tipo assim O que custa a gente testar? Ah, não Tem alguém aqui Tem alguém aqui Saia daqui, por favor Por favor Saia de perto, entendeu? Saia de perto de mim Enfim Deixa eu ver aqui agora o que está acontecendo Meu Deus Meu Deus Deixa eu ver aqui o que está rolando Mano, por favor Vai deixando muito like aí Eu vou fazer o seguinte Eu vou abrir mais algumas Lucky Blocks Eu tenho quatro ainda Tipo, eu tenho quatro Mano, olha o esqueleto Eu dei um tapão na cara dele Com essa minha espada aqui E já foi, entendeu? Então, tipo assim A gente está muito a pé A gente está muito a pé Eu quero ver como é que vai ser Porque o pessoal Ele também está bem armado Tipo assim Eu não estou Eu tenho só o peitoral E o capacete Entendeu? Falta tipo a calça E a botinha Então, tipo assim Eu estou muito ferrado ainda Eu acho que faltam algumas coisinhas Entendeu? Eu realmente acho que faltam algumas coisinhas Entendeu, gente? Então, isso me deixa meio nervoso Me deixa meio nervoso Porque, né? Nunca se sabe Meu Deus Meu Deus Ai, o que é isso aqui? Ai, isso aqui é aquele negócio lá, né? Galaxy Boom Eu não posso usar esse negócio Porque deve ser uma explosão muito gigante Então, tipo, é melhor nem usar É aquele negócio que a gente falou Desde o começo dessa minissérie, galera Que era melhor a gente tomar cuidado Na hora de usar eles, entendeu? Ou melhor, tipo, nem usar, sabe? Ai, eu já gastei mais do que eu deveria de Lucky Block Meu Deus Meu Deus do céu Agora ferrou Agora ferrou completamente, galera Mas, enfim, gente Só vamos lá Isso aqui está me deixando muito Mais muito nervoso Ok, gente? Enfim É o seguinte Agora, pessoal Nesse exato momento Eu vou pedir para vocês Que deixem muito like aí no vídeo Porque é muito importante Eu conto demais com a sua ajuda E amanhã, às 12 horas A gente continua para o próximo episódio Então, eu vou finalizar aqui Vou avisar aqui E, gente Deixa muito like Não se esquece disso E amanhã, às 12 horas De novo, estaremos aqui Não se esqueçam que eu posto Três vídeos por dia Às 12, às 15, às 18 E é isso aí Live na Slim Craft Todos os dias, às 14 horas Beleza? Link está tudo na descrição Acompanha no Twitter, Instagram E é nóis Beleza, galera? Um grande abraço Valeu, falou E eu fui! Tchau! O vídeo acabou Mas não fecha ainda não, hein? Você pode assistir Estes dois vídeos Que estão na tela Ou ir lá para a JTV Que tem mais vídeos Para você assistir Até mais Tchau, tchau!